Gente, agora nós vamos conhecer um projeto muito bacana que assiste famílias carentes aqui de Três Lagoas. Essa história começou, gente, debaixo de uma árvore. A reportagem é do Israel Espíndola. Tudo começou com chá, pão com margarina para um grupo de varredores de rua. E o que sobrou, dona Lúcia resolveu levar para um bairro carente de Três Lagoas. Ela nem imaginava que ali seria se tornar um projeto de assistência às famílias mais necessitadas de Três Lagoas. O primeiro passo começou, eu fiz um café da manhã aqui na frente da minha casa, para os varredores de rua. Aí comprei bastante pão, sobrou. Sobrou, eu resolvi ir para os bairros levar. Aquele tanto de... que sobrou de alimento. E levei uma cesta básica, que eu fui entregar para uma família. E dali começou, uma criança me pediu bolacha. Daquele dia em diante, eu prometi para ele que eu iria levar, fazer o café da manhã no sábado, se ele me aguardava. Aí ele falou, senhora, vem mesmo? Eu falei, vou. Pode ficar aguardando. Só que no sábado, quando eu fui levar, não tinha onde a gente entregar esse café no meio da rua. Aí eu olhei uma árvore, logo após a casa dessa criança. Eu falei, vou fazer lá embaixo. E foi ali que tudo começou. E de um pedido de bolacha e uma cesta básica, a Lúcia e seus dois filhos foram encontrando outras mães que também precisavam de acolhida e mantimentos. De um simples café da manhã debaixo de uma árvore, o projeto se tornou Boa Esperança. E hoje atende 45 mães e 70 crianças, levando um pouco de carinho, conforto e assistencialismo para aqueles que mais precisam. E os amigos e conhecidos começaram a doar cobertores, roupas, calçados, alimentos, para que essas famílias assistidas também pudessem ter um pouco de dignidade. De uma cesta básica eu fui levar e de uma bolacha o café da manhã, como você disse. Aí eu comecei a analisar as mães, fazer visita na casa delas. Fui ver na necessidade. Claro, a gente não consegue resolver tudo. Mas ameniza. Se a gente conseguir uma família por dia, já é bênção, né? Já é bênção de Deus. E eu comecei desse jeito. Levavam uma coisa, outra, visitavam. Às vezes elas deixavam eu entrar, às vezes não. Muito tímidas, muito vergonhosas. Eu comecei a fazer um grupo de WhatsApp. Agora estou com 45 mães e 70 crianças. E essa ajuda da dona Lúcia não ficou apenas no café. Ela começou a arrecadar cobertores, cestas e outros utensílios que pudessem ser entregues a essas famílias. E num sábado desses, o encontro que iria dar mais força e se tornar o projeto Café da Manhã. O encontro da Lúcia com a pastoral da família da Igreja Católica. O nosso projeto iniciou na conversa com o Dom Luiz, nosso bispo de Ocesano. E ali conosco, sempre nos orientando. Porque nós já tínhamos as participações com as famílias, trabalhos na igreja e às vezes doação de cesta básica. Mas faltava algo mais. Então, aí caminhando, vendo os bairros, Dom Luiz entrou no carro com meu marido, nossos amigos. E a gente foi dar uma volta na cidade, olhar para os bairros, ver onde estava necessitando mais. E vimos ali, então, o bairro onde a Lúcia estava ali com o seu café da manhã. E programamos de sair no sábado de manhã para fazer a visita. E lá encontramos a Dona Lúcia, debaixo de uma árvore, servindo esse café da manhã, ricamente, numa sintonia ali com Deus, naquelas palavras, naquele atendimento, olho no olho. E isso nos toca, porque somos cristãos. E desse encontro, o projeto ganhou mais força e, além de ajudar essas famílias, também ensinam as mulheres a terem uma renda na confecção de pães. A Isabela é uma das mães que são assistidas pelo projeto e fala de como a vida dela mudou com a chegada do projeto Café Boa Esperança. Nossa, demais! Principalmente quando minha mãe me apresentou a Dona Lú, né? Ela falou, ó, tem um projeto que é de café da manhã, né? Dá para levar as crianças, né? Aí eu levo as crianças todo sábado lá. E daí para frente só foi multiplicando muito mais. E ajudando bastante comigo dentro de casa também. Que nem agora, nós estamos num projeto que a gente está fazendo, que é o do pão, né? Que a gente faz, que é toda quarta-feira, né? Que eles deram essa oportunidade para nós, né? Mães, né? Estar fazendo. Dona Lúcia é um exemplo de que com o pouco que lhe sobra, pode ser o muito para os mais necessitados. E hoje, ela lembra dos momentos mais difíceis. Quando estava frio, quando estava chovendo, a gente ficava embaixo daquela árvore nessa situação, né? O que aconteceu? O padre, paroco da Nossa Senhora Aparecida e o nosso bispo Dom Luiz, tivemos uma conversa. Ele falou, pode ocupar a Capela São Geraldo. Ali tem um espaço para a criançada e tem a cozinha para você estar fazendo leite. E foi uma junção que deu muito certo. A gente está, assim, muito feliz. A gente está, assim, muito feliz.